e aí galera acompanhante do canal pirado por peixe os king, o tamanho que eles estão, a diferença aí do dedo, para ver mais ou menos a diferença então meus king, deve estar dando um mês já mais ou menos deles, tem uns bem grandão só que uns tem uma cor, uns outros na natureza normal, sem cor e como eu estava falando naquele dia, sobre quando eu faço a limpeza aqui no meu decantador eu sempre coloco aqui, aquele resíduo e coloco um isopor aí conforme vai acabando os oxigênio desta água que a gente coloca aqui olha o que acontece, não sei se vai dar para anotar olha, tem uns vermes que são aquelas minhoquinhas vermelhinhas aí eu chego e coloco aqui para eles eu coloco aqui, quer ver, eles já chegam por baixo ali sim e chego por baixo e venho comer ali, então eu trato eles, né eu trato eles com os vermes desses da... se você ver bem, dá para ver com a câmera, hein então, digamos assim, ele tem uns vermezinhos vermelhinhos que é igual uma minhoquinha, né então eu faço assim, faço com as varetinhas também as varetinhas eu já tirei as varetinhas eu deixo lá também as varetinhas assim, olha onde é que tem um vermes nadando ali não sei se vai dar para ver eu vou pegar ele ó, consegui pegar na varetinha então, digamos assim olha lá, quer ver? olha lá, detonou tem uns que estão bem grandão, hein esquece diferente, né então é assim, eu coloco o isopor, tanto as varetinhas deixa eu ver se no outro isopor vai ter aqui tem, na viradinha, muito pouquinho onde eu ponho ali aqui não tem ó aqui tem mais duas então é dessa forma que eu faço, sabe é dessa forma que eu faço para aproveitar essas minhoquinhas, né essas minhoquinhas que saem do decantador então, quando você vai limpar você não tem você quase não vê mas se você colocar no suporte né, colocar alguma uma vasilha assim né uma vasilha assim coloca um isoporzinho ali assim as minhoquinhas quando vai acabando o oxigênio da da água ali elas vão elas vão subindo se quiser reproduzir eu não tenho a bombinha ainda eu quero comprar aquela bombinha de aquário, né que oxigene aqueles compressorzinhos e deixar aqui daí fica oxigenando aí elas ficam reproduzindo daí reproduz mais ainda, sabe que é a... daí fica bom, sabe ó, tem mais aqui então elas vão reproduzindo daí é melhor ainda para ter mas como eu limpo como eu limpo meu decantador aqui eu limpo ele toda semana, né para manter o padrão da água tem que limpar digamos assim toda semana e eu estou com o padrão numa água agora perfeita perfeita cristalina a água consegui sabe o tom da água cristalina tem no vídeo explicando aí como eu consigo é obter essa água cristalina com o decantador ali ó água totalmente cristalina é só entrar no vídeo aí pesquisar tanque de quintal água cristalina isso vamos ver sem o filtro V e sem o ozônio então somente com esse filtro aqui sim também está explicado lá e com esse filtro aqui então está tudo explicadinho lá como eu consigo esse padrão e daí esses aqui são os meus kings daí eu coloco o isoporzinho aqui eles depois quando eles limpo né depois quando eles limpo eu olha o tamanho deles tão lindo eles ele está um mês e aqui nesse outro eu tenho só que eu acho que vai ser difícil de mostrar daí tem uns mais pequenos lá embaixo lá embaixo está passando acho que meio difícil talvez de ver mas é um padrão mais pequeno daí tinha colocado 20 aqui também mas posso contar está meio difícil de contar eles se escondem também mas aqui é para manter os 25 ainda sabe então muito grande nossos kings então show de bola perfeito então essa é uma maneira que eu consigo achar a parte dos vermes para os tem uns que criam arteme é bom né arteme o cisto e tal mas eu consigo retirar do próprio decantador e deixo ali assim numa vasilha né coloco um isoporzinho as minhoquinhas vão subindo por uns 3 4 dias as minhoquinhas vêm subindo e vem agarando o isopor e aí eu posso tratar os meus kings ou qualquer filhote qualquer filhote né ou aliás filhote pode dizer alevino qualquer alevino e é lógico tem uns que já vão ali pegando resíduo ali sim passando numa peneirinha né mas daí você já pega todos eles de uma vez só assim você pega também dá uma peneirinha bem fininha e se passando né tem que jogar água direto ali abundante para limpar mas é uma maneira de vocês criarem os kings saudáveis também porque para eles os vermes é saudável né para nós é lógico que não né mas os peixes os vermes podem ver como os peixes adoram minhoca né então eu chamo minhoquinha esse aqui mas não dá para é para chamar totalmente assim por causa da minhoca normal porque a minhoca normal ela é na terra né e essas minhoquinhas aqui são na água essas minhoquinhas que se tirar da água elas moram e as minhoca da terra se você colocar na água elas moram né então é isso aí só para mostrar o tamanho dos meus kings né que estão estão perfeita aí o tamanho deles ó galera perfeito eles bastante sem cor é isso aí galerinha o tamanho que é apanhar o dedo para ver o tamanho olha a diferença estamos acostumando uma satisfação para a gente beleza é mais uma dica aí do canal Pirado por Peixe e como ajudar a juntar aí porque se você for tratar os bichinhos aí com alimento vivo ele se faz ainda mais e para crescer bastante os que tem que ser água quarenta assim senão ele solta o hormônio deles aí o hormônio de crescimento e inime os outros a crescer e assim água correndo direto aí daí não tem esse problema então perfeito estão laranjadinho mas os pais deles são vermelho provavelmente essa cor quando estiver mais grande vai realçar vai ficar vermelho positivo esse é mais um vídeo dos meus kings quem gostou deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho aí notificação de todos conforme todos os vídeos aí a gente vai fazendo notificação de todos aí o sininho aí você recebe como uma dificuldade no youtube o youtube tá muitas vezes tirando os inscritos não tá compartilhando os vídeos sabe então por isso que a gente conta com cada um que conseguiu chegar o vídeo até você aí a compartilhar ajudar a compartilhar o vídeo porque o youtube não sei por que isso tem bastante gente reclamando eles não tão compartilhando os vídeos da gente colocando lá então tá difícil sabe então muitas vezes os vídeos não chegam naquelas pessoas que realmente precisam que amam o peixe né sempre tem aquelas pessoas ali que que são negativas né isso a gente não dá bola né aqueles que venham colocam os deslikes ali e tudo foi mal isso aqui é pra quem gosta já tá falando que é o canal de peixe quem não gosta de peixe vai em outro outro canal isso aqui é somente pra quem gosta de peixe pra quem ama peixe como a gente ama então só quem ama peixe sabe a dedicação e o carinho que a gente tem é pra esses bichinhos é uma coisa uma pessoa que gosta de cachorro uma pessoa que gosta de gato de passarinho eu gosto de tudo que é bicho só que eu já tive um monte de tudo que é tipo já de bicho já criei um monte já criei coelho porquinho da índia pato galinho já criei um monte de bicho hoje só tô com meus peixes então é um hobby que a pessoa gosta e por isso que eu coloquei pirado por peixe então quem gostou né nos ajuda aí no canal e se inscreve que é muito importante se inscrever e quanto mais inscrito daí o youtube ele pode divulgar mais ainda quanto menos inscrito ele divulga menos então quero agradecer o povo que tá inscrito já no meu canal aí beleza passa a ideia pra aquele que gosta também tá chegou até você você sabe um amigo alguém uma amiga que gosta de de peixe também como a gente então repassa as ideias aí que é muito perfeito pra quem as pessoas conseguirem também positivo valeu fica todo mundo com Deus aí tem uma semana abençoada em Cristo valeu tchau tchau